Vamos! 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 Ah, vai escasez. Take green chain, first gate. FMI, Z1. FMI. né segura sim . 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 Vamos lá, não? Bottom? Ok Can I FMA ele? No bottom? FMA 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 Can come bottom right Ok, come in He stop right He stop right I charge stone ele I'll bind this as well Ok He should be teleporting here Can Ion first when he come down? So we don't get him Ion first Ion Ion Can bind him? Come No overkill Yeah Yeah I break I break Ok Ok Combine back loads Combine back loads I'm worried But I think my summon still there Just be careful Yeah It's here Bottom Yeah I break I break my back loads It's ok It's fine It's fine We just manage for 3 more minutes Yep Don't die We got perfect Bottom left Bottom left Bottom left Bottom left FMA 5 seconds Yeah Can die attack there I'll take one yellow I'll take one yellow TP Top Where? Top, top right Padder 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 Take yellow I'll take wait Ok Bottom 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 FMA 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 Drop You need a bit of yellow Ok Ok I manage za to do Ah, não. Ah, não. Ei, cuidado, não toque a trinta. Ok, ok. Eu preciso de um pouco. Não tem um barco, não é isso. Ok, ok, ok. Ok. Estou em cima, estou em cima Dois no meio Estou em cima de 3% Estou em cima de 2% Não tem um ataque, não estou aqui Não é certo Estou aqui em cima Estou em cima, está em cima Estou em cima A Pancha. A Pancha, a Pancha vai lá! A Pancha vai lá! O que faz? Botan, botan! Não... não tem rei, não tem mais! A Pancha vai lá, a Pancha vai lá! Tem um pouco mais de novo, a Pancha vai lá! Sim, a top right. O HP é ok, já estamos cheiped. O bottom. O bottom right. Eu posso pegar um pouco mais de novo. Sim, um pouco mais de novo. Um pouco mais de novo. A top left. Ok, ok. Eu posso pegar um pouco mais de novo. Você pode pegar um pouco mais de novo. Você pode pegar um pouco mais de novo. Eu posso pegar um pouco mais de novo. Eu posso pegar um pouco mais de novo. Eu posso pegar um pouco mais de novo. FME, FME, FME. Eu estou cheiping ele. Ok, cheip de novo. Ok, long buff. Eu sou eu. Eu sou eu. Até a próxima. Jame. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Posso trazer meu... Sim, drop over? Não. Come on. Foi 11 segundos. Provavelmente, apenas. Não tenho. Não tenho? Não tenho. Ok, vamos lá primeiro. Provação, provação. Ok, vamos lá. Vou para ela. Provação. Tp? Ok, vamos lá agora. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só vamos lá. Sim. Tp, vamos lá. Tp. Tp, chalt. Dp, come late. I need to call her Bay, then she come to you. Bay... Bumbo is... Oh, não. Oh, não foi bom. Yeah. Green Trin, I can't do it. I need to watch out for bombs. T.P. Go. Green Trin. 5 segundos Lá em 10 segundos 1 생각이 tp 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 tp, lá em 10 segundos 30 segundos tp 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 Quero que você? 20 Eu fui até o... o que foi, querendo A T.P. A T.P.P.P. Muito ruim Eu estou indo mal para o jogo Eu vou tirar o jogo de um jogo Eu estou a fazer Eu estou a fazer Um pouco perto Um pouco perto Um pouco Um pouco Eu estou a long buff Eu estou a charge Eu posso a long buff Eu posso usar Um pouco Amigo no yep amigar ok im binding bingo got ready down kx got bom kx got bomb kx went shot afirma dog dead dog dead Tchau, tchau, tchau. Ela está bem perto. Sim. I'm back here. Do you know how to increase the gauge? No need, no need. I might go in tiger a bit. Oh, ok. Oh my god. TP. Nice. That was a good TP. He TP me back to here. Button, button, button. Oh, we got bomb, we got bomb. Ok, careful. Yeah, Shido, you got bomb. I don't have it. Just drink the fountain. No picnic, no picnic. I cannot grab. Careful, careful, careful. Yeah, screw. Right by fountain. TP, TP, TP. Nice. Oh, shit. Screw, screw. Eh, eh, careful gauge, careful gauge. I'll go tiger, I'll go tiger. I'll just... Back down. Wait, come here. Oh, wow, 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 wow. TP, TP, TP. What? It's a T. What? He just drank the fountain. YOLO. Cannot drink. He's not here. Yeah, yeah, I'm bringing him back. Oh. Oh my god. TP. What the fuck is this? Too damn low. Oh shit, he's HP. 45 seconds. 45 seconds. Okay, okay. Okay, I'm back. Bro, you're okay. Oh. Oh, it's gonna TP me. Oh. How did that hit me? Oh. Jesus, man. Jesus. That's pretty dangerous. No, I will G, eh. I will G with bimbo, is it? No, 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 no. Donate, donate, donate. One is enough, one is enough. One is enough, one is enough. Bimbo only. Okay. I adjust to chat red, then catch embers. I mean I went to origin, ah. 15 seconds. 15 seconds. Okay. I'm adjusting a bit more, okay. Wait, who walked? Oh. Oh. Buffing or what? You're not in the door, you're not in the door. Oh my god. I'm bringing back. Okay, long buff. Oh, I lost though. Or good. Mr. Bimbo Widow. No, I'm Arisa, Arisa. I'm charging in here, I'm charging in here. Okay, okay, okay. Buffing, buffing, buffing. Okay, anytime, anytime. TP, TP. Okay. Okay. Fursing. Two person inside. Tion. But dying, but dying. Crap. 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 Você invertida, você invertida. Você está vindo para mim. Você vai lá e se vê? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isto ele está ok? Vamos lá. Ei, cuidado. Não vou lá. Eu acho que eu estou ligado. Não vou lá. Não vou lá. F**k up a dog. F**k up a dog. KK, você vai. F**k. F**k. Vamos lá. Eu acho que nós precisamos minibus. Eu... Eu... 20 segundos para mim. Sia eu queira o CCloud. Quico! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.